Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei! Ha, ganhei! Peguei! Apenas 1% das pessoas podem ver ele e eu não consigo ver, provavelmente porque eu nunca sou sortudo E eu nunca sou, eu não vou ser 1% das pessoas que enxerga esse monstro Então provavelmente eu não vou ver ele, mas o desafio é eu ter que procurar esse monstro sem ver ele E esse negócio é meio difícil né, porque você não vai tá vendo nada e vai tentar procurar um monstro Então é muito louco isso, só que dá pra meio que encontrar ele, porque como que ele tá invisível, ele vai ver você Então ele vai tentar te atacar, você não vai ver ele, mas ele vai tentar te atacar E galerinha, provavelmente alguns de vocês vão conseguir ver ele, porque apenas 1% das pessoas vê Só que provavelmente eu não vou ver, então se você ver ele, você vai ser muito sortudo Porque é, pra eu conseguir ver ele, eu tenho que bater nele Mas é muito difícil, porque eu não vou tá vendo ele, então como que eu vou bater em alguma coisa que eu não vejo Então, pra fazer esse desafio, eu tenho que ter itens específicos E os itens é uma espada de diamante e uma armadura de ferro É só isso que a lenda diz que eu tenho que ter pra conseguir bater nele E a partir do momento que eu bater nele, eu vou conseguir ver ele Mas, Flapjack, você tá afim de ir comigo? Não, o Flapjack tá até aí se escondendo aqui Tá bom, Flapjack, então eu vou sozinho fazer esse desafio, tá? Não, 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 esse desafio é de boa, não, o Flapjack acho que é assustador Não, nada a ver, é de boa Pixelossauros, eu vou fazer um desafio muito legal Ah, e sim, é esse mesmo, é aquele desafio que eu te falei De ir na floresta e tentar encontrar um monstro invisível Ah, eu sei, eu não vou ver ele, mas eu vou tentar acertar ele com uma espada É, mas primeiro eu vou tentar ir sem nada na floresta pra ver se tem esse monstro mesmo E se eu achar esse monstro, provavelmente eu nem vou ver Eu só vou sentir ele me batendo Mas tudo bem, a gente renasce, a gente tá no Minecraft Então isso daqui vai ser só pra testar Então a gente tem que procurar esse monstro Porque eu não vejo ele Se vocês estiverem vendo aí, deixa nos comentários Porque eu não enxergo nada E vamos ver É, monstro Monstro invisível Não tem nada aqui, é, eu não tô vendo nada Ele pode tá aqui na minha frente agora E eu não tô vendo Aí agora Monstro invisível Pode vir me pegar, eu quero ver se você existe mesmo Ha, la, 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 o monstro não existe La, 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 la É, eu acho que não existe nenhum monstro invisível Eita, alguém tá me batendo Quem tá me batendo Quem? Quem tá me batendo Oxe, ai, tem alguém me batendo Pera, cadê? Que? Caramba, eu morri Ih, nossa Galerinha, eu tô com medo Eu não vi nada Vocês viram ele me batendo? Eu não tô vendo nada, não tem nada aqui pra mim Caraca, que louco Ai, ele existe mesmo, Flapjack Será que alguém conseguiu ver Lembrando que só 1% dessas pessoas vê Então Provavelmente Só alguns de vocês vão ver E se você tá vendo Você tá muito sortudo Porque eu não vi nada Pera Eu vou entrar no meu esconderijo secreto E vou pegar a minha espada de diamante Ai, cadê? Aqui E minha armadura de ferro Que eu deixei preparada Porque a lenda diz Que se eu usar isso Eu vou conseguir ver ele Mas eu preciso pelo menos Da Bater uma vez com a espada de diamante nele E ai eu vou conseguir ver ele E vou conseguir derrotar ele Então Eu preciso procurar ele Flapjack Eu tô pronto Eita Tá começando tudo a bugar aqui Olha isso A porta tá começando a abrir Nossa, muito demorado Flapjack Eu tô pronto, tá? Eu vou procurar esse monstro aqui Agora eu tô com as roupas certinhas Pra conseguir Ver ele Então Eu vou lá, Flapjack Até mais Ai, agora Vamos lá ver Tem uma ovelhinha aqui Essa ovelhinha eu tô vendo Mas eu não tô vendo mais nada Aqui nessa floresta É Caramba Alguém quebrou essa Ai, cadê? Pera Aqui, você tá aqui Ai não Eu não consigo acertar Eu não tô vendo ele Como que eu vou acertar ele? Aqui, aqui, aqui Pera, eu bati em alguém Ai, ele apareceu Eu bati Eu consegui Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Ai, agora eu te vejo Ai, caramba Ele é muito feio Nossa Ai, ai, ai Pera, foge, foge, foge Ai, caramba, caramba Caramba, pera, pera Escondes, escondes Ai, 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 ai Pixelossauros, eu vi ele Você tá vendo ele? Não Ai, caramba Pixelossauros não vê ele Ai, agora eu tô conseguindo ver Era só acertar uma vez ele E eu consegui Agora eu consigo Agora eu consigo ver ele Ufa, ufa Agora tá tudo bem Agora eu sei que ele tá ali, ó Ha, ha Ele acha que eu não tô vendo ele Mas eu tô vendo sim Então a gente vai ter que ir Bem escondido aqui Ai, ai, ai Ai, pera, ele vai vir Ai, ele não me viu Ai, ele me viu Cadê ele? Ah, tchau Ah, monstro do mal Sai daqui, seu velho feio Ai, ai, ele é muito feio Ai, caramba, caramba, caramba Pera, pera Ai Ai, você já era Ai, você Ai, caramba, caramba Ai, ovelhinha Socorro Você tá vendo aqui Ai, ovelhinha não tá vendo nada aqui também Ovelhinha, você tá vendo aqui? É um monstro Tem um monstro na sua frente, ovelhinha Ai, foge Ai, pera, pera, pera Eu vou matar ele Ai, ai, ai Calma, calma, calma Ai, ai, galerinha Tá difícil Caramba Matei Nossa, ele virou pó Consegui Eu derrotei O monstro do mal Ai, que bom Agora Nenhum monstro invisível Vai me assustar Ai, galerinha Eu já tava ficando com medo Do flapjack Eu consegui Finalmente Ai, eu tava com muito medo De eu não conseguir derrotar E, nossa Eu consegui derrotar um monstro invisível Ai, galerinha Eu não tava vendo ele no começo Mas agora Eu consegui ver ele E, galerinha Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta o que você achou Que eu vou tá dando um coraçãozinho Pra todo mundo que comentou Beleza? Então foi isso Até a próxima E fui E aí